Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado pelo sistema! Nós estamos a liberdade, participamos! Obrigado pelo sistema! Participar aqui novamente, para nós é um prazer, nesse local aqui, é tipo um templo sagrado para nós. Música 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 Por toda a humanidade! Por toda as vidas em geral! Música O que está tocando aqui hoje é um pouco um resgate daquilo, daquela força toda, que as letras são a maioria minha e do Ariel, então a gente queria ser verdadeiro. Eu acho que a gente conseguiu, de uma certa maneira. De uma maneira certa. 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 Temos que acordar Foi o maldito Enriquecer Esse verdadeiro Temos que acordar Não É o fim do mundo Não É o fim do mundo Não É o fim do mundo Não Relembrando O começo do fim do mundo Há 30 anos Eu continuo a perguntar Haverá futuro Para a pobreza Desse país Você passando na rua Só vê a pobreza Sempre com a palma da mão Voltada para o alto Pedindo esbala Haverá futuro Para esse pessoal Haverá futuro Há 30 anos Há 30 anos Todo Música Vá 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 Música O TV identifica claramente hoje no mainstream da música ou de todas as formas do entretenimento A figura do punk muito forte na estética, na forma de se comunicar Na forma mais direta de falar as ideias, na forma mais aberta de tratar das questões políticas Então você vê que teve muito o papel dos punks da primeira geração na Inglaterra, nos Estados Unidos E que combinou na geração aqui do Brasil Então essa quebra de paradigmas, essa quebra das estéticas, quebra dos pensamentos comuns Realmente é a maior contribuição do punk para essa geração do rock dos últimos 30 anos É um baita exemplo de faça você mesmo, né? De ir atrás, de gravar os discos sem saber direito como é que fazia As gerações aprendem fazendo, entendeu? Acho que essa é uma das principais lições de você não sabe fazer, mete a cara e faz, entendeu? Pode começar agora, vai, vamos lá, vai O que é 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 o que Liberdade é combate Alegar-se é saber Se a vida é necessidade Entregar-se é morrer Viver daqui é combate Alegar-se é saber Se a vida é necessidade Entregar-se é morrer Ah, 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 ah Liberdade é combate Alegar-se é saber Que a vida é necessidade Entregar-se é morrer Para todo fascista que anda disfarçado pela cidade, desmascarar sua bandeira. A principal influência dessa primeira geração é isso. Eles falaram, botaram na nossa cabeça, ó, você quer uma coisa, vai lá e faz você, eu não fico esperando ninguém. E Hedson chegou para a gente e disse, cara, o verdadeiro punk é exatamente isso, é fazer o que você quer fazer. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A terra, vou rogar pra morar, pelo que a mata, a vida churra e tem ar. A terra, só pra ver o herói, manda-lhe os beijos e me beijos do coroio. Exigente, saguante, matando, tomada, gente. Fale a terra, deixem a terra. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 do Brasil, que nós ouvimos quando tínhamos, não sei, 13, 14 anos. Foi uma grande influência para o punk na Argentina também. O compilado Grito Suburbano chegou a Buenos Aires e foi uma forte influência. E o homem que está trabalhando sempre sem cessar, não deixa de acionar essa maquinaria infernal. E olha como a noite se passa e a sua mulher está só na sua casa. Se não te apresuras a chegar, alguém mais vai ocupar seu lugar. Já deixa tudo e vamos, vamos, e olha quantas cervezas que há ali. Vamos, vamos, e olha quantas cervezas que há ali. Chicos, para já. No nos dimos para estudar. E sempre trabalhar. E dê tempo para liberar. Essa fantasia de a mente de cerveza e mulheres calientes. Sei que nós podemos encontrar Em algum lugar desta cidade Já deixa tudo e vamos Vamos E olha quantas cerveças que há aqui Vamos Vamos E olha quantas cerveças que há aqui Não há um mundo feliz Mas igual o iremos a buscar Se a copa está vazia Ai, minha vida vai cenear Miren essa reina Como provoca com suas caderas Se os chicos passam a seu lado E de dizer que algo está sequeja Nena, não simules mais Que tens furor e que controlas Se eu sei que quando cai da noite Com a alma a voz te consola Já deixa tudo e vamos Vamos E olha quantas cerveças que há aqui Vamos Vamos E olha quantas cerveças que há aqui Vamos E olha quantas cerveças que há aqui Vamos Vamos E olha quantas cerveças que há aqui A gente sempre via as bandas daquela época e tudo mais, né? Com o pessoal que fez acontecer e tudo mais. E a gente nunca sentiu que a gente chegou a fazer história igual esse pessoal, né? Então é legal poder participar. É realmente gratificante. É realmente gratificante. Já passamos o PENACHO do quilômetro 177. Já passamos o PENACHO do quilômetro 177. Passamos o PENACHO do quilômetro 177. Já 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 passamos o PENACHO do quilômetro 177. O que acontece aqui no Brasil é que esses grupos ainda existem. Na Argentina a maioria dos grupos daquela época não existem mais. E aqui hoje temos um festival com todos esses grupos 30 anos depois. Isso é incrível. Eu acho que só se dá no Brasil, em alguns países do mundo, mas em quase nenhum lugar acontece isso. Que uma banda como hoje, Garotos Podres, tocando igual que há 30 anos, é algo incrível, impressionante. Favelas e mesmo que acordados, pela direita das fábricas, também tão descoitados, que têm esperança. Foi do futuro ao dos presentes. Foi do futuro ao dos presentes. Foi do futuro ao dos presentes. Ao que a recombota se temer, mas o caracão, hoje é um tanto e não é assunto, desde o peso do dólar. Mas o vermelho da fúria, amor da sada, de um grito de liberdade, preço da caneta. Foi do futuro ao dos presentes. Foi do futuro ao dos presentes. Foi do futuro ao dos presentes. A cada passo dessa marcha Campos desses operários Tocou homens fuzilados Lá, luz, mais roxas E os poderosos fazem Nunca conseguirão descer A primavera, camarada Foi do futuro, oh Os verdes, foi do futuro, oh Os verdes, foi do futuro E o futuro, oh E o futuro, oh Eu, 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 eu A casa faço dessa marcha Camponeses e operários São bom homens dos filatos Fácil por mais lojas E os poderosos batem Nunca cumprirão deter a primavera Foi do futuro Fácil por mais lojas Foi do futuro Fácil por mais lojas Fácil por mais lojas É importante você mostrar para a pessoa que vai chegar o que você aprendeu no decorrer desses 30 anos Talvez não aconteceu nada Talvez não aprendemos nada Mas é essa a parte importante Não aprender nada Porque não mudou nada Fácil por mais lojas Se vim do céu do nosso mundo Se vim do céu do nosso mundo Sejam todos nossos ápires Sejam todos nossos ápires Fácil por mais lojas Bem-vindo do céu do nosso mundo E do céu do mundo Não tentei nos ultrapassar Notem que vocês são hóspedes Mesmo naturalizado Temos que melhor vos tratar Não tem tentoso ultrapassar Vossa liberdade ainda quer forjar Fácil por mais lojas Fácil por mais lojas É, vai ser o show que a gente faz normalmente Bem nervoso Bem nervoso Porque a gente toca o puteiro mesmo Em cima do palco Tudo pode acontecer A gente ainda é uma das bandas que coloca tudo em risco Tudo pode acontecer Foda-se o fim do mundo Porque nós somos punks da cidade de São Paulo Aonde você vai morrer Aonde você vai morrer Onde você vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Onde você quer ir na cidade de São Paulo Onde o fã quer ir pra valer, onde você é Hoje a noite é da grande, na noite, nas vacanadas Vai ser a cidade, que me dá pra dar SP SP, tudo pode acontecer SP, ouviu a tema São Paulo, cidade bem vazada São Paulo, cidade violenta Sejam bem-vindos na rua de São Paulo Mas muito cuidado a andar com as suas calçadas Vocês podem ter uma grande surpresa Se no mundo é o caralho, nós estamos apenas começando A gente não ensaia, a gente não usa setlist E vai pegando as músicas que o pessoal quer ouvir mesmo Que é o Sey The Cop, as que eles querem ouvir mesmo E vai dar o show de uma horinha ali, beleza E até é coisa demais fazer show sem setlist E sem ensaia MÚSICA MÚSICA Tchau, 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 tchau Nunca pode esquecer que o pigante acende mais ninguém Parada das paredes, aranhas vendo o chão Vai abraçar essa cama Comer volta a cabeça, não tá quase pra brincar Rebuild it 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 A pintar vão as assadar Hot goddess, você nunca vai esquecer Não ing luckily gestão sem mais ninguém Ama! O que é isso? 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 Muito bem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esquisitos ilustres nunca foram requises Com o resto já foi desequilibrio 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 Esquisitos ilustres nunca foram requises Com o resto já foi desequilibrio 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 Se inscreva no canal 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 PANICO 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 Graças a Deus Miro de levo Nos vocais morreu Eu, prazer Braquinha aqui não morreu Braquinha aqui não morreu Braquinha aqui não morreu Braquinha aqui não morreu Desculpa, não desculpa, não desculpa. Não desculpa, não desculpa! Terence de dentro da bolsa do SIGUIAR! Mãos de indígenas, mãos de terra Compre um barco, passando sempre a fama da mão Agora é o futuro, agora é o futuro Homem passado, agora é o futuro Tente obter o movimento dessa vida Ela é o futuro, ela é o futuro Olhar e sentir, corpos e caminhos Apenas obter o movimento dessa vida Ela é o futuro, ela é o futuro Mãos de indígenas, mãos de terra Compre um barco, passando sempre a fama da mão Será o futuro, será o futuro Mãos de indígenas, mãos de terra Compre um barco, passando sempre a fama da mão Agora é o futuro, será o futuro Homem passado, será o futuro Tente obter o movimento dessa vida Será o futuro, será o futuro Olhar e sentir, corpos e caminhos Apenas obter o movimento dessa vida Será o futuro, será o futuro O futuro, será o futuro, será o futuro Mãos de indígenas, mãos de terra Como é o futuro, será o futuro Compre um barco, passando sempre a fama da mão Será o futuro, será o futuro Mãos de indígenas, mãos de indígenas, mãos de terra Mãos de indígenas, mãos de indígenas, mãos de terra